Olá, hoje nós vamos falar sobre adaptações históricas e literárias para os quadrinhos. Não saia daí, só 20 segundinhos. Olá, seja bem-vindo ao Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas sobre cultura e entretenimento de literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E aproveite agora para assinar nosso canal e curtir esse vídeo aqui para receber notificações de novas entrevistas. Eu estou contando com você, hein? Tá bom? E antes de apresentar o meu convidado, eu gostaria de agradecer o pessoal do Estúdio Geek que me presenteou com essa camiseta do Deadpool. Olha que beleza! Maravilhosa essa camiseta aqui. O filme também é muito bom, eu gostei. Se você não conhece o Estúdio Geek, vai conhecer agora. O Estúdio Geek é um conceito de qualidade em produtos nerds. Todos os itens vendidos em suas lojas físicas e em sua loja virtual são criados em parceria com grandes marcas e estúdios internacionais. O resultado são produtos de alto padrão licenciados oficialmente. Acesse estudioguique.com.br e conheça esse conceito. O assunto de hoje, na verdade eu estou muito em casa com esse assunto, porque quem acompanha o Em Contexto sabe que eu sou roteirista de quadrinhos e que fiz adaptações históricas, né? História do Brasil em quadrinhos. Então, o meu convidado aqui, ele é um especialista nisso, que é o Will, o grande Will. Tudo bem, Will? Tudo bom. Então tá bom, gente. Beleza. Rapaz, você agora está se especializando em adaptações históricas e literárias. Fez o 20.000 Legos Submarinos. Aliás, vamos fazer o seguinte? Solta pra mim os livros, as HQs do Will aqui pra gente ver. A gente vai continuar conversando aqui, ó. Bom, esse aqui foi o 20.000 Legos Submarinos que você lançou pela Nemo, né? Isso. Foi, acho que, 2010. Foi a primeira vez que você fez? Foi, é... Adaptação? Foi. É, a primeira vez que eu... A Nemo, que essa ideia, é lógico, a editora Nemo, né? Em algum momento eles iam fazer alguma coisa relacionada ao Will e o Nemo, né? A princípio não seria eu, né? Assim, não seria no meu estilo, né? Eles queriam uma coisa mais... O estilo foi o traço, né? É, mais realista e tal. Mas no final das contas... Saiu do seu traço. É, eu vou ficando comigo. E esse aqui é o Sherlock também que você... Você junto com... Peraí que eu não lembro do nome do rapaz. Gustavo Nascimento. O Gustavo Nascimento. Grande abraço, Gustavo. Não lembro seu nome agora. Que vocês fizeram uma história original, mas com os personagens do Sherlock. Isso, exatamente. Que vai ser lançado agora em agosto. No final de agosto, tá aí. Legal. Mas esse daí, vocês criaram a história do zero ali. É, então, o Gustavo, ele tinha uma ideia, ele escreveu isso como um livro, né? A princípio ele escreveu como um livro e... Não dando certo e aí ele me chamou... Ele me chamou, ah, Will, você não quer desenhar e tal. E ele me mandou o livro, ele me mandou o roteiro... Então, assim, ele me mandou como livro, ele me mandou como roteiro de quadrinhos. Então, na verdade, quem está fazendo o trabalho de decumação, quem fez o trabalho de decumação, fui eu mesmo, né? E peguei o roteiro dele, escrito como livro e adaptei para o quadrinho. Entendi. Passa de novo esse vídeo para mim, Fábio, porque no final a gente acabou não falando, né? Bom, então ficou 20.000 Legos Submarinas, que era uma história completa. Sim. Uma completa, que você fez adaptação 100% ali, sem nenhum tipo de, digamos assim, licença poética. Não, não, foi literal, assim. Literal. Não deu para fazer muito, porque a obra original tem 400 páginas e o livro só saiu com 60 páginas. Então, ficou bem cortado, mas assim, quem lê, ele vai entender. O que eu estou dizendo é que, nesse caso aqui, você não chegou a simplificar coisas, a cortar e coisas assim. Cortou por força da pouca quantidade de páginas, mas não mutilou a história. Quem lê, sabe, entende ali, vê os personagens, a motivação, qual que era o enredo e tudo. E o Sherlock são personagens que, do Arthur Conan Doyle, e que vocês criaram uma história original. Agora, tem uma outra também, que é essa aqui, é onde eu queria chegar, Mil Léguas Transamazônicas, que você e o, que a gente vai falar mais sobre isso aqui, que você e o Spaka, você teve a ideia original desse encontro fictício entre o Barão de Mauá e o Júlio Verne. E aí, você deu a ideia para o Spaka, convidou para um projeto e o Spaka desenvolveu o roteiro. Não é isso? Isso mesmo. Por que você teve essa ideia? Então, na verdade, foi numa oficina do Spaka, do próprio Spaka, onde ele estava falando sobre personagem histórico, desenvolvimento de personagem histórico. Então, a gente tinha que fazer alguma coisa lá, um exercício era fazer, desenvolver o personagem. E eu, nessa época, isso é em 2009, tá? Nessa época, eu estava lendo um livro do Barão de Mauá. E aí, em fascinado, assim... Aquela biografia do... Isso, do Jorge Aldeira. Aldeira, ela tem a seguir. Exatamente, esse mesmo. O Spaka também usou esse livro, também. É o mesmo livro. Todo mundo, eu e ele, lemos o mesmo livro. Só que ele leu depois, né? E aí, eu estava lendo o livro e estava empolgadíssimo. O Mauá, eu falei, pô, Mauá, vou usar ele, né? E o exercício e tal. E isso é antes do 20 Mil Léguas da Nemo, também. Ah, você não tinha lançado ainda? Não, ainda não. Não tinha nem começado a fazer. Não tinha nem projeto. Eu achei que você tinha gostado do Julio Verde e depois foi... Porque, como demorou, como... 2009, mas como saiu... Teve o 20 Mil Léguas, teve todo aquele projeto da Nemo e tal. E o Mauá, e o velho Mauá só saiu em 2015. Então, as pessoas acham que... Ah, ele fez o 20 Mil, se imbuiu do espírito... Verliani e tal. Não é. O contrário. Ah, entendi. Curioso. A ideia vem antes. Só que, justamente por força dos projetos que estavam acontecendo, eu trabalhei três anos direto com a Nemo. Foram sete álbuns. Então, eu ouvi bastante tempo. Então, eu fui deixando o velho Mauá de lado. Na oficina ali, a ideia ficou formatada. De usar os dois personagens. O Sparta curtiu a ideia e tal. A partir daquela oficina, a gente começou a trocar e-mails. E eu fiquei mais próximo dele. Você não conhecia o Sparta? Não, conheci o Sparta. Conheci o de e-mails. Ele me conhecia. Um dia eu fiquei surpreso. Um dia eu fui pegar o autógrafo dele e ele sabia meu nome. Então, eu falei, ah, que legal. O Sparta sabe meu nome e tal. Enfim. A gente começou a estreitar mais conversas e tal. Ele me deu ideia para uma outra história. É ainda possível que vai sair aí. Então, a gente começou a trocar. E ele sempre falava, ui, ui é aquela história. Ah, vai, vai. Eu vou fazer outra coisa. E aí, ui, ui é aquela história. De vez em quando, ele me tocava do velho Mauá. Mas eu sempre deixando porque eu estava fazendo outras coisas. Entendi. E aí, um dia eu falei, eu vou fazer. Em 2014, eu falei, não, eu vou fazer essa história. Agora eu tenho que fazer. Dez anos. Aquela coisa de comemorar os dez anos da carreira. Bobagem. Mas, enfim. Brincadeira, mas era legal. E aí, nessa coisa de fazer, eu falei, você não quer escrever o roteiro para mim? Ah, como assim? A ideia é sua e tal. Eu falei, não, mas você é o cara que sabe tudo do Brasil Império. Já escreveu Dom Pedro. É Dom Pedro. Dom João Caioca. Dom João Caioca. Dom Pedro é agora, né? O Debré no Império. O Santos Dumont também. A biografia do Dom Pedro II, que é As Barbas do Imperador. Isso, é baseado no livro da Lívia. Eu sou muito fã dele, cara. Você não sabe. Não, também gosto, também gosto. Ele também sabe o meu nome, cara. Então, não é legal isso? É muito bom. Eu fiquei surpreso. Mas, enfim. Aí, eu convenci ele. Convenci, não. Sei lá. Falei, ó. Escreve, vai. Então, vamos tentar. Me dá uma ideia. O que você quer? Aí, eu fui em algumas ideias que eu queria, né? Como eu queria a história, né? Mas, assim. E aí, ele contribuiu, né? Ele deu muitas ideias, né? Ele contribuiu demais com a história, né? Ela saiu de uma... Porque, na minha cabeça, ela é muito curta. Na verdade, ela é curta, assim. Comparado com... Tem quantas páginas? Ah, ela tem só 56. 56, tá. Comparado a trabalhos com 100 páginas, 120 páginas, é até curto, né? Mas, é... E aí, ele contribuiu bastante, assim. Porque a pesquisa é muito forte. A gente usou 10% da pesquisa. Já que você tocou nesse assunto, e a gente tem pouco tempo, a gente só tem 30 minutos aqui. Eu tenho que ir a fundo do negócio. Eu falei de três tipos de trabalhos de adaptações que você fez. Uma que você fez uma adaptação quase literal. Uma que você utilizou personagens da literatura e criou uma história original. E outra que você utilizou personagens reais que existiram e colocaram, e colocou num ambiente, numa situação fictícia. O que é mais difícil? Ou de mais responsabilidade? Acho que é usar a pessoa, usar a pessoa verdadeira, a pessoa real, né? Porque personagem, personagem da literatura, personagem que é fictício, você tem mais... Ele já é um exercício do autor, do original. E já colocou ele em situações ali, né? Mas o personagem, uma pessoa existiu de fato, né? Como o Barão de Mauá ou o Verne, você tem uma responsabilidade maior, assim, porque... De não deturpar a personalidade deles, né? Se bem que já está interferindo na história, porque eles não se encontraram de verdade. É, nunca se encontraram. Nesse caso do Mil Léguas, eu acho que houve até uma liberdade, houve uma tranquilidade, digamos assim. Porque já partimos da premissa de que isso não tinha acontecido. Então, tudo que veio dali, apesar que a gente tem fatos históricos ali que aconteceram mesmo, a história é entremeada. Desculpa, você fala do... Quando você fala Léguas Transamazônicas, né? Léguas Transamazônicas. É porque os dois têm o mesmo nome. Porque é brincadeira, né? A viagem, o tempo que demorou... Isso é coisa do Sparta. O tempo que demorou a viagem do Verne do Mauá, de onde eles saíram e de onde eles chegaram, durou mil Léguas. É mil Léguas, o trajeto. O Sparta fez o álbum. Então, por isso que o nome do livro é Mil Léguas Transamazônicas. Tá bom. Uma pergunta. Até que ponto alguém que vai mexer com a adaptação de alguma coisa... Pode ser a literária, quanto a histórica. Tanto faz. Até que ponto é possível usar licenças poéticas? E até que ponto você tem que ser fiel ao que aconteceu ou ao livro original? É... Assim... Depende de como você... Depende do seu... De como você encara essa coisa histórica, né? Do seu apreço pela história. Se você tem um apreço muito grande... Eu gosto muito da história, né? Então, assim... Quando eu fui fazer o 20 mil Léguas, você falou... Ah, é literal, a gente não deturpou nada, não mexeu em nada. Porque a proposta da editora também era fazer literal mesmo. Era ter o rigor ao original. A gente fez pela Nemo também, também o Capitão Nemo, histórias inéditas. E duas histórias... Inéditas assim, vocês criaram. Isso, é. Pegaram o personagem e criaram. Isso, fizemos o Nemo e fizemos duas histórias. Tá, saiu pela Nemo também. A aventura de Capitão Nemo. Uma roteira do Daniel Esteves e uma roteira do Lido Quarra. Aí a gente mexeu. A gente botou eles numa situação... Ainda preservando aquele espírito verniano, mas botando uma situação... Então, assim... Quando a gente foi fazer o Verne Mauá, justamente eu chamei o Espada... Eu sabia que ia ter um rigor histórico ali. Mesmo que a gente fosse brincar com a história. Então, depende muito do seu gosto, assim... Do jeito do autor que é encarar isso. Eu, por exemplo, gosto de ter essa coisa histórica respeitada. Pelo menos, bastante respeitada. Eu me lembro do História do Brasil em Quadrinhos 2, que era da Proclamação da República. Que até eu fiz o roteiro, o nosso amigo Laudo foi quem desenhou. E eu me lembro que teve uma cena que eu falei... Laudo, olha, você desenhou errado aqui. E, cara, não vai ter jeito de corrigir. Vai ter que refazer. Ele tinha desenhado Dom Pedro II baixinho. Na cabeça dele era baixo. Eu falei, mas Dom Pedro II tinha quase 1,90. Então, por causa da altura do personagem, a gente refez a página inteira. É, esse é um rigor... Rigor, rigor, né? Esse é um rigor, rigor. Porque a maioria das pessoas não se apenda com esse detalhe de que o Dom Pedro tinha... Sei lá, mas enfim. É isso. É assim, para a história em si... Não influencia. Não ia influenciar, mas a gente tinha uma... Ele gosta muito de história e eu também. Eu tinha um preço muito grande e a preocupação das pessoas começarem a desacreditar tudo que a gente tinha feito da história, da pesquisa, tudo por causa disso. Ah, mas Dom Pedro não era assim. Ah, fulano não era assim. Ah, negócio não era assim. E aí, conforme esses pontinhos negativos fossem sendo somados, aí as pessoas poderiam não dar valor ao que realmente era importante. Então, a gente se preocupou muito com isso. É, eu não sou um caricaturista. Então, o meu Verne e o meu Mauá, eles não são exatamente idênticos, né? Eles não... Não é o rosto deles, porque é meu desenho estilizado. Então, é uma representação gráfica do possível Verne e do possível Mauá, ali no contexto da história deles. Entendi. Mas os fatos históricos que o Sparta fez questão de colocar, estão ali mantidos. Porque era para dar um suporte ali, era para dar um background naquela história, para situar ali o leitor naquele período ali, onde ele estava, o que estava acontecendo ali mais ou menos no Brasil, a coisa da Guerra do Paraguai também é falada, é mostrada ali rapidamente. Então, mesmo que a pessoa for ler essa história de uma forma despretensiosa, leve, ela ainda aprende um pouco de história. Sim, sim, sim. Legal. Bom, a gente vai continuar conversando, mas tem um recadinho para o pessoal de casa. Se você escreve contos, crônicas ou poemas, você precisa participar das coletâneas literárias da Andros Editora. Acesse www.andros.com.br e envie seus textos. A Viena trabalha há mais de 15 anos, produzindo anualmente mais de 1 milhão de livros. Como editora, possui selo próprio no segmento de materiais didáticos para escolas de idiomas e profissionalizantes. Como gráfica, disponibiliza para o mercado os mais modernos recursos para a produção de livros em médias e baixas tiragens. Acesse www.andros.com.br e conheça essa solução gráfica. Will, esse trabalho que você fez, que é o do, vamos falar do Verne Mauá, porque se a gente usar Mil Legos lá, eu vou confundir com o outro. Do Verne Mauá. Você optou, você e o Spark, vocês optaram para fazer financiamento coletivo e não levar para uma editora. Por quê? Na verdade, isso foi uma coisa minha. O Spark nem gosta muito dessa coisa de financiamento coletivo e tal. É que assim, eu iria muito... Desde 2009, né? A coisa da 2009. Então, era um trabalho que eu tinha um carinho muito grande por ele. e eu queria ter total domínio sobre o que eu... Apesar de ter pedido uma parceria no roteiro, eu ia ter escrito, né? Domínio total seria escrever também o roteiro, né? Mas enfim, eu acho que isso contribuiu, né? Não, sim, o que você está querendo dizer é que não ter uma editora por trás, né? Isso, eu queria ter o domínio sobre todo o que eu ia fazer na proposta, né? Eu queria... Eu queria escolher o formato, eu queria escolher o projeto gráfico, eu escolhi quem escreveu o prefácio, quem escreveu o pós-fácio, eu queria ter todo esse... Então, eu optei por lançá-lo independente, mas como era um projeto que eu sabia que ia custar uma grana, eu optei pelo financiamento coletivo. Não foi bem sucedido. É, foi. Não, metade, né? Foi mais ou menos, 60%, não foi? É, mas na hora que eu que cut desconto a porcentagem deles, aí volta, baixa de novo, né? Foi metade. Então, 60%, mas aí baixa com a metade. Mas eu tinha um compromisso com os leitores, comigo mesmo, o próprio Sparta, né? De lançar o trabalho. Então, eu peguei e banquei o resto da publicação. Você bancou? É. Pois lá, grana? É, sim. É metade do dinheiro. Tá lá. Entendi. Agora, já o do... Você também fez o do Sherlock, também por financiamento coletivo. Só que esse bateu, bateu e passou um pouco, né? Passou um pouco, exatamente. Por que que você acha isso? Você acha que... Você entende por que isso aconteceu? Por que que esse funcionou e aquele não? Não, eu não tenho nenhuma pretensão de ser entendido em crowdfunding. Ah, então você não vai lançar outro por crowdfunding? Olha, até no presente momento, me perguntando agora, eu não pretendo entrar em outra campanha. Muito difícil. Você tem muita... Você se torna um chato, né? Porque você vive importunando seus amigos para eles apoiarem o... Eu acho que nem sou tão chato assim. Não, você não foi. Eu apoiei, né? É, você apoiou o Verne Mauá. O Verne Mauá e realmente... Eu acho que foi legal. Acho que eu não perturbei muito você. Não perturbeu. Não, procuro não perturbar, né? Mas... Mas eu acho complicado, assim, porque... Até por não ter essa... Na minha cabeça, eu não ter essa explicação de o que funciona e o que não funciona, eu já participei de quatro campanhas. Quatro campanhas como a pessoa... Não, não, é... Só... Apenas uma foi... Eu fui... Duas... Uma diretamente. E é o Verne Mauá. Era eu diretamente. A do Sherlock, era o Gustavo, mas como é só dois, eu estava envolvido na manhã. O 2x10, que antecedeu o Verne Mauá, que foi o prelúdio do Verne Mauá. Você também apoiou? Saiu só as dez páginas. Eu não lembro. Todo mundo ficou bravo comigo. Por isso que eu tinha um compromisso com as pessoas. Pessoal, pô, você lançou só dez páginas. Eu falei, não, o evento é completo. Eu não lembro, eu não conheço. Era o Sam Hart. Era eu e o Sam Hart. E o Sam era o proponente. Mas pera um pouquinho, você... Tudo bem, você ficou de entregar, mas você só entregou dez páginas. Não, o projeto não era entregar dez páginas. O 2x10 era um livrinho pequeno. Ah, entendi. Se você não tem, eu te dou. Por favor. Só de curiosidade. São as dez primeiras páginas do Verne Mauá. Só que lá você tem as dez primeiras páginas do projeto do Sam. Então, pelo menos você vai ter uma coisa... E o último? Então, o primeiro, não é verdade? Ah, o primeiro. Foi o álbum do Petisco. Foi o primeiro? Petisco HQ. É, Petisco Apresenta a Chama. Então, o Raudifan estava saindo, estava começando ainda. Tinha tido o sucesso do Achados e Perdidos, que todo mundo descobriu, né? E a gente entrou também no Petisco e foi bem sucedido. Desses quatro projetos, dois foram bem sucedidos, um foi pela metade? Não, três foram bem sucedidos. Ah, então foi... O Petisco, o 2x10 e o Sherlock. Ah, entendi. Só o Verne Mauá e não. Que coisa. Me fala do Sherlock um pouquinho, porque como que é essa história? De onde que ela veio? Então, como eu disse, o Gustavo, ele inventou um... Criou uma história... Pegou os personagens? Pegou os personagens. É um tipo... É Sherlock e... Não, é o Sherlock Holmes. É o blefe do homem morto. Ah, legal. É o blefe do homem morto. É uma típica história do Sherlock Holmes, né? Assim, aparece um caso, aparentemente, é nada a ver, banal. A polícia dá como... A Scotland Yard dá como certo, dá como resolvido. O Sherlock duvida. Mas aí aparece uma outra figura, uma mulher, né? Uma mulher misteriosa. Sempre. Que... Outras questões. O Sherlock sempre duvidando. O inspetor... A gente não está usando o Lestrade, a gente está usando o Gregson. Ah. Ele ia usar o Lestrade, mas o Gustavo não quis. Ele quis usar o outro inspetor lá, também faz parte da história. O Lestrade eu prefiro. Eu gostava do Lestrade. Eu ainda vou tentar convencê-lo a usar o Lestrade. Vai ter continuação isso aí ainda, hein? Não sei, não sei. Eu acho que sim. Aí, e aí, de repente, no final, lógico, Sherlock, mirabolantemente, como sempre, descobre tudo e fala que a Scotland Yard tá errada e... É uma típica história. É curta. É uma história curta. Entendi. É uma típica história do Sherlock. É diversão. É diversão. A gente vai continuar conversando, mas eu queria que o pessoal de casa visse a galeria do Incontexto. Pode soltar. O Destino do Lobo é o primeiro volume da série Fábulas da Terra, criada pela escritora Paola Geometti. A história se passa há 14 mil anos, quando os lobos travavam os primeiros contatos com o homem. Contudo, Cuxi, a loba alfa de uma alcateia, tem uma visão do futuro na qual vê animais parecidos com a sua espécie, abandonados e sofrendo. Então, ela e seus companheiros partem em uma jornada pelas montanhas geladas do norte em busca de respostas sobre essa aproximação perigosa que poderá decidir o destino dos lobos. Essa história já havia sido lançada em formato impresso. Mas agora, a editora Livro Falante produziu uma versão em audiolivro na voz da própria autora. Confira um trecho. A Aurora Boreal havia trazido consigo a imagem dos ancestrais dos lobos, espíritos sagrados e de grande sabedoria. Quando um lobo ouvia o uivo de um ancestral, era porque havia sido predestinado a alguma tarefa importante. Ou quando lobos anciãos estavam prestes a se tornar ancestrais com a chegada da morte natural. Nessa noite, porém, não foi somente a lua cheia que inspirou os lobos. Imagens colossais de seus ancestrais irromperam na Aurora Boreal, enquanto a Alcateia repousava em uma alta colina. A gente só tem mais cinco minutinhos, mas eu queria saber de você o seguinte. Você fez aquela oficina com o Spaca, então ele deve ter dado várias dicas para você. Que dica você pode dar, repassar, que o Spaca deu, para as pessoas que estão em casa que querem fazer uma história em quadrinhos baseada ou numa obra literária ou em algo histórico? Bom, assim, se a pessoa já tem o domínio do desenho e quer fazer, já vai desenhar. Primeiro, leia, leia a obra onde ela quer se basear e leia mesmo. Quando você fala leia mesmo, é ler mais do que uma vez. É, leia de verdade. Mais do que uma vez quer dizer umas dez. Não, não dez, mas assim, entenda, né? Eu, por exemplo, o 20 mil legros eu já li três vezes. Eu li há muito tempo atrás, né? Depois li de novo e li para fazer, eu não precisava ler para fazer adaptação. Porque o roteiro é do João Barco, o roteiro não fui eu, eu só desenhei. Mas eu li o livro novamente. Porque você entra na história, entendeu? Procure conhecer a história, de verdade. Às vezes você conhece tanto assim, você se envolve com o personagem e você fala, olha, isso aqui eu não sei se esse personagem faria, é melhor dar um jeito. A gente teve muitas conversas, algumas conversas sobre isso. Ah, antes até, acho que o Verne não faria isso, né? O Verne faria aquilo, o Mauá é assim, o Mauá faria algo. Tentando, né? Tem umas coisas que o Sparco colocou na história que, né, deixei a cargo dele. Eu sabia disso também, mas... Ele te corrigiu alguma coisa, por exemplo? Não, olha só. Isso aqui você desenhou, desenhou, mas o personagem não... O Regio, mas não nesse sentido. Outro tipo de correção. Mas ele, por exemplo, o Mauá era muito bom na chama, ele gostava de crianças. Então tem uma cena logo no começo, ele aparece dando balinhas pros filhos do Verne, pro filho do Verne. E o Verne era ver só as crianças, ele não gostava de família, né? O Verne era... ele queria só escrever, ele não tava nem aí pra família. O do Mauá tava muito aí pra família. Então são essas coisinhas, assim, que você... No caso específico do Mil Léguas Transamazônicas, é que você não tá adaptando uma história, adaptando uma vida de duas vidas, né? De duas pessoas, né? Então, ali tem que ler a biografia, tem que procurar se acertar de mais informações, né? Procurar trabalhar... na hora do desenho, procurar trabalhar o personagem, ficar íntimo do personagem, criar, fazer alguns models, algumas... E roupas? Pesquisa de época, pesquisa de época, é importante, é importante. Porque eu vejo que em algumas obras, o pessoal escreve, por exemplo, na obra literária, ah, não sei o que, de suas vestes. Tudo bem, você imagina assim, 1837, vestes daquele tempo, beleza, coisa grande e tal. Só que na hora de você colocar em desenho isso, não dá pra você colocar... Como é que você vai desenhar vestes vagas, assim? Não, você tem que pegar modelos, tem que fazer tudo isso. Olha, o Spiderman mandou 2 gigas de arquivo de imagem, de pesquisa. Caramba! De roupa, de vestuário. A gente não usou nem 10%, porque o livro é pequeno. Mas tinha lá navio, canhão, soldado, roupa de soldado, roupa de... As damas, a mulher, mulher mais simples, mulher mais da sociedade, mais... Tinha tudo, escravo, né? Tinha tudo lá. Ficou louco, que coisa. Quanto, 1 giga? 2 gigas. 2 gigas? 2 gigas, tá lá. Caramba! Eu imagino, acho que trabalhar com o Spiderman não deve ser fácil nesse sentido, né? Não, é, porque ele é muito... Ele tem ali, no começo da história, eles vêm de Paris, eles vêm de Bordeaux, na verdade, eles saem de Paris, vêm pra Bordeaux, eles vêm pelo navio, pelo vapor, o Verne, né? Ele tem a lista de passageiros, esse navio existiu de verdade, ele tem a lista de passageiros. Nossa, ele falou isso. Lógico, não tinha o Verne Mauá, né? Mas ele tem a lista... Se a gente quisesse mencionar algum passageiro, ou um passageiro lá, mas era, pelo bem da história, ele não tinha nem nome, né? Então, mas tinha a lista de passageiros lá. E é difícil você... Porque é uma história simples. É. É uma história simples, tem 56 páginas. 56 páginas. Vocês já se pegaram em algum momento, querendo colocar, não, isso aqui é legal colocar, mas que isso não contribuía pra história? Poderia tirar o foco? Então, o leitor... O Spark, ele não escreveu quadra-quadra, né? Ele deixou, ele me escreveu página. Ah, tá. Nessa página acontece isso. E tal página, tal página vai acontecer isso. Não, não. Essa página por página, mas assim, nessa página acontece isso. O contexto da página é isso. A ação dessa página é isso. Eu que dividi, né? Então, a gente seguiu muito a risca, né? Eu segui muito a risca. Ele... Fiz algumas interferências pelo bem da narrativa, no meu entender, que eu mandei pra ele. Ele aprovou. Ele aprovou, então ok. E mudei o final da história. Mudou? Mudei o final da história. E aí, ele? Tudo bem, ele gostou. Ele curtiu. Então, tá bom. Ó, a gente vai deixar aqui os seus contatos. Quem quiser adquirir HQ, essas outras, ou então conversar com você sobre outros... Você presta assessoria também, né? Assessoria de quadrinhos. Sim, pra quem quiser publicar o seu material, ou quiser fazer o projeto gráfico, ou produção gráfico, fazer todos os trâmites gráficos, diagramação, pode me chamar. É com você. Então, tá bom. Então, obrigado pela sua presença. A gente volta aqui com você uma próxima vez. Quando você for lançar alguma outra coisa, você está convidado pra voltar aqui. Eu agradeço. Obrigado, viu? Valeu mesmo. Tá bom. Gostaram? Então, deixa aqui o seu comentário dizendo o que você achou, se você já leu a história do Verne Mauá, se você quer ler, se quiser conversar com ele também, pode colocar aqui no comentário, que depois ele vai lá e comenta com vocês, tá? E se você... Não, o que é que eu ia falar? Perdi o fio do armeado. Ah, lembrei. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar nosso canal pra receber notificações de novas entrevistas. Eu agradeço a sua audiência e espero você na próxima entrevista. Tchau. E aí 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 E aí